Oi Tiago e Lívia, muito bom dia a vocês, bom dia a você também que acompanha a Jovem Pan. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta de grande perigo para essa onda forte de calor que já estamos passando, com temperaturas até 5 graus acima da média esperada para essa época do ano, para essa reta final do inverno. Algumas áreas, como é o caso do norte do Paraná, Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, todas essas áreas estão dentro desse alerta de grande perigo, que além de temperaturas muito altas, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo até dos 12%, a umidade do ar desértica. Além disso, essa onda de calor terá o seu pico entre a sexta e o domingo. A capital paulista, por exemplo, pode bater até os 38 graus. Se chegar a bater essa marca de 38 graus, será uma temperatura histórica nunca vista na capital paulista em nenhum momento. Tem previsão de chuva para esta sexta-feira, para esta quinta-feira, também para sexta-feira em algumas áreas do Brasil, como é o caso da metade sul gaúcha, algumas áreas também da faixa leste do nordeste e também algumas áreas mais pontuais da região norte do Brasil. As temperaturas tendem a ficar muito altas e a gente vai falar muito mais sobre isso no decorrer do Jornal da Manhã de hoje. Tiago e Lívia. Combinadíssimo. Até já então, Paula Nobre. Tchau.